Que bênção. Pai do Senhor, igreja, Santo Deus, Eterno Pai, nós abençoamos no nome de Jesus Cristo os dizimistas e ofertantes desta obra, pedindo derramado os céus sobre as suas vidas, Pai. Pedindo, Deus, que o Senhor atenda cada voto e cada propósito feito com esta obra e que abençoe a todos que querem abençoá-la. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Netinha. Queridos, Jeremias, capítulo 1º, livro do profeta Jeremias, capítulo 1º, está entre Isaías e Ezequiel. Quero falar hoje sobre a fidelidade de Deus e como Deus é fiel para sustentar o crente. Irmãos, hoje mesmo eu tive um testemunho na rádio, quem acompanhou o culto lá hoje, o culto lá hoje foi maiorzinho um pouco, foi mais de três horas de culto lá, um irmão dizendo, estou fraquinho na fé, pastor, estou tão assim, tão vacilante, tão... Isso é normal, né? Eu tive um pastor muito abençoado que ele dizia, Pai, o crente é como a onda do mar. A hora está cheio, a hora está vazio. É, todos nós passamos por isso, né? Não tem aquele crente, não, estou sempre cheio, não. Porque vem as lutas, né? E às vezes são tantas lutas, né? E Deus nos deu uma cabeça pensante, né? E quando essa cabeça pensante funciona normalmente, você como crente, você vê mais as coisas do que quem não tem Deus. Tem mais visão. E por você ter mais visão, você vê situações que outras pessoas não vêem. Não é verdade? Quer um exemplo? Quem vive nas drogas, não vê a desgraça que as drogas estão fazendo na vida dele. Eles falam, eu tenho que deixar essa vida, mas continua lá. Já o crente vê e se abstém. Eu não quero. Por quê? Porque eu estou vendo o que é que isso aí faz. E assim é as mais diversas situações da vida, né? O crente, quando ele vê uma contenda no meio da família, por exemplo, ele já sabe que aquilo não é obra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Né? Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Então o crente vê muita coisa. A verdade é essa. O crente tem uma visão ampliada. E Deus chamou Jeremias. A igreja sabe que Jeremias, ele era filho de Ilquias, dos sacerdotes. Olha o versículo primeiro. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamin. Jeremias, ele era filho de um sacerdote. Você sabe o que é isso? Isso é um alguém que ia estar se vindo no templo, que seria muito respeitado pelos reis, pelos súditos, pela população. Ia ser muito respeitado. Se hoje um pastor é respeitado, imagina naquele tempo. Hoje, com tudo isso que acontece aí, com tanto pastor dando escândalo, mesmo assim o pastor é respeitado, o nome de pastor é respeitado. E naquela época, que a reverência era muito maior, aí Deus tira Jeremias para ser profeta. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Jeremias, você estava escolhido para falar comigo. Tu ia ser sacerdote. Mas eu vou te fazer profeta. Agora eu vou falar com você. Deus estava dizendo, agora eu não vou te ouvir. É você que vai me ouvir. E a igreja precisa conhecer essa diferença. Porque o sacerdote entrava uma vez por ano no templo, lá o sumo sacerdote falava com Deus. Deus, ele falava com Deus. Mas na hora de Deus falar, era através do profeta. Então as pancadas, as diretrizes de Deus, os caminhos traçados por Deus para a nação de Israel, vinha através dos profetas. E profeta não é muito entendido não, viu? Se o profeta disser, você vai receber vitória, vixe, é uma maravilha. Todo mundo, oh, é verdade, glória a Deus. Olha o profeta, Deus está mandando tu ajeitar a tua casa. Coloca a tua vida no altar. A pessoa já fica com raiva do profeta. Só quer receber coisa boa. E Jeremias foi chamado para profetizar numa época muito difícil de Israel. Uma época de muita corrupção. Os governos de Israel estavam aliados com os sacerdotes, dos quais fazia parte o pai de Jeremias. Quando Jeremias aceitou o convite de Deus, ele também não tinha como não aceitar. Deus disse, você não vai dizer não para mim. Ele tinha que aceitar. Jeremias foi botado para fora de casa. O pai não quis mais ele lá. Porque o pai dele sabia o lamaçal que estava Israel enfiado nele. E sabia que ele como profeta, levantado por Deus, ia vir até contra ele próprio. Porque ele fazia parte dos sacerdotes que se viam no templo. Só que aí Jeremias tem medo. Quem não tem medo de enfrentar um rei? Naquele tempo o rei não tinha deputado, não tinha ninguém para enfrentar ele não. O que ele dissesse era, acabou-se. Até os sacerdotes e os profetas tinham medo do rei. Você veja que na mesa de Jezabel, mulher de Acabe, tinham mais de 60 que sentavam à mesa. E na derrota que houve lá no Monte Carmelo, eram mais de 400. Aquilo eram profetas de Baal que faziam o que a rainha queria, porque ela era maldosa. E consequentemente o que o rei queria, porque ele era mandado pela mulher. Agora veja aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 16. A seguir aqui. Olha aqui. O que o Senhor diz? E eu pronunciarei, quer dizer, falarei contra eles, os meus juízos por causa de toda a sua malícia. Pois deixaram a mim, queimaram o incenso a deuses estranhos e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, singe os lombos, levanta-te e dize-lhe tudo o que eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor para te livrar. Meu irmão, Deus estava dizendo, eu vou te colocar contra todo mundo. Você está vendo essas autoridades aí? É contra todos eles. É contra até o povo que caminha com eles. Imagina aí, numa época daquela, que o rei mandava cortar a cabeça de uma hora que ele queria e ninguém dizia nada. Não podia dizer não, se dissesse morria também. E Jeremias prossegue. E Deus bota Baruque para ajudar ele e começa a... Pea, pea, profa, foi só pea. Era peia e lágrimas, peia e lágrimas, choro, lamentação e lá vai. E você viu aqui que Deus disse que levantava ele contra os reis de Judá. Olha, Deus falou Judá, mas falou reis no plural. Sabe o que ele estava dizendo? O rei que não te obedeceu, eu vou tirar. Por isso que ele falou no plural reis. Porque foram cinco reis e o último deles morreu de uma forma trágica, que foi o rei Zedequias. O rei que teve a morte mais horrível na história dos reis de Israel, foi o rei Zedequias. Foi o último que mais judiou de Jeremias. Só que durante o ministério de Jeremias, Jeremias foi jogado na cisterna. Jeremias foi amarrado no morão, no pátio do palácio. Todo mundo que entrava no palácio viu o profeta lá amarrado. Imagina os comentários. Olha esse coitado aí, rapaz. Filho de Jiuquias, olha. Era para ser sacerdote, era para estar com medo na mesa do rei, lá no palácio, gozando das iguarias do rei. Mas olha onde é que ele está. No meio do sol aí, ajoelhado, preso nesse morão aí. Jeremias apanhou, Jeremias foi humilhado. Jeremias foi tudo que você pode imaginar. Só que no capítulo 20, adianta aí, capítulo 20. O livro do profeta Jeremias tem 52 capítulos, e aqui já estava mais ou menos no meio do ministério dele. Capítulo 20. Olha o que é que Deus diz. Vamos começar aqui no versículo 10. Aqui no versículo, no capítulo 20, a epígrafe diz, Passur, fere a Jeremias e mete no sepo. O sepo era aquele pau, mais ou menos nessa altura, que Jesus foi amarrado nele também. Era um sepo para castigar com açoites aqueles que deviam ser castigados. Jesus foi amarrado na Fortaleza Antônia, lá onde era o palácio de Pilatos. Então, ali tinham as argolas, vinha, acorrentava o cara, amarrava ali. Ele tinha que ficar ou assim, mas como ele não aguentava ficar assim o tempo todo, acabava ajoelhando e arriando no pé do sepo. Então, aqui vai dizer que passou, fere, fere, esse fere foi pé. Fere, chicote no lombo, fere a Jeremias e mete no sepo. Agora, presta atenção no versículo 10. Porque eu vi a murmuração de muitos, aterrou de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos que têm paz comigo, aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir. Então, prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Eles estavam dizendo, pode ser que em Jeremias, depois dessa peia, depois desse sofrimento, ele entenda o que a gente quer que ele fale. Que ele seja um falso profeta. Ele profetiza, dizendo que o rei está certo. O rei está na idolatria, o rei está no roubo, está na corrupção, está na orgia, está em tudo quanto não presta, mas ele tem que aceitar. Era isso. Mas olha aí a resposta de Deus, nos versículos 11 e 12. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores, não prevalecerão, ficarão confundidos como se não houvera prudentemente. Terão uma confusão perpétua e nunca se esquecerá disso. Ele está dizendo, entreguei a minha causa ao Senhor. Entreguei para o Senhor. Ele estava esperando aqui a justiça de Deus e foi feita. Ele estava entregando a Deus as dificuldades que ele estava enfrentando, as lutas que ele estava enfrentando. A palavra de Deus ensina o crente a entregar a Deus as dificuldades. A irmã estava contando o testemunho dela aqui e eu passei por isso também, minha irmã. Fiquei sete dias na UTI e andei bem pertinho de morrer. Foi bem... Quase que eu fui. E o pior é que eu estava afastado de Deus nessa época. Mas graças a Deus a mão do Senhor não deixou. Eu sofri um infarto fulminante. Na hora da angioplastia, eu sofri uma parada cardíaca. E o médico disse que foi um milagre eu ter voltado sem sequela nenhuma, porque por algum tempo eu fiquei morto. O médico foi me ver lá, o médico de Natal, o doutor Castelo, foi me ver lá e disse, você é um homem de sorte. Eu falei, é nada, é o meu Deus que é forte. É homem de sorte não. Então, não tem homem de sorte não. Na vida do crente, nada é coincidência, é cristocidência. E nada é sorte, é Deus. Jeremias foi Deus, porque tentaram de todas as formas matar Jeremias, mas não conseguiram. O Senhor não disse que iam tentar contra ele, mas não iam prevalecer? Eu estou aqui pregando essa palavra para dizer para você que a situação não vai te matar. Não vai. Pastor, tem escassez. Tem? Tem. Pois Deus tem celeiro cheio para derramar na sua vida. Pastor, tem dor. Pois Deus tem bonança, tem cura, tem milagres, tem maravilha para realizar na sua vida. Mantenha-se como Jeremias. No começo ele quis fugir. Eu sou uma criança. E Deus disse, não diga que você é uma criança. Deus hoje está dizendo para os crentes aqui assim, não diga que você é fraco não. Como é que você é fraco se teu Deus é forte? Você não é fraco. Você é forte. O inimigo morre de raiva de crente que sabe que tem um Deus que é forte. Ele não gosta. Ele gosta de crente que ele dá rasteiro e ele cai e fica no chão. Você já viu aquela pessoa que bota o pé, você vem correndo e ele bota o pé. Só para ver você tropeçar e cair. Rebola um pau. É para você bater no pau e cair. Pois é. O inimigo faz isso. Falar nisso, um amigo meu ia para João Pessoa. Num golfe. Aí lá na estrada lá. Muito já. Já menos de 200 quilômetros de João Pessoa, ele disse que vinha com a esposa dele e a neném dele. Onde foi o pau no meio da pista. Os dois lados da pista. Quando ele, o farol do carro bom, quando ele viu, falou, é emboscada. Ele pensou, aqui atrás os cabos estão aqui. Se eu parar para fazer a manobra e voltar, ele me pega. Aí ele, do jeito que veio, passou. Ele disse que era um pau alto. Foi uma pancada, a coisa mais feia do mundo. E ele foi embora. Viu que a luz do carro ficou meia feia, mas foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Quando chegou lá no posto de gasolina, parou. Aí os caras disseram, é rapaz, está tendo assalto aí. Estão tomando carro, assaltando as pessoas e tal. Aí o cara do posto disse, olha, aqui tem uma cidade aqui perto. Tem um mecânico aí, vai lá para ver o que é que você resolve. E quando olharam a frente do carro, ninguém acreditou que ele tinha chegado no posto com um carro daquele jeito. Olharam assim e falaram, rapaz, não acredito não. O carro não pegou mais, não funcionou mais. Ele não sabe como foi que chegou lá. O carro não subiu a temperatura, não tinha mais água, não tinha mais nada, vazando óleo. Ele mandou consertar e o motor não foi preciso fazer nada. Ele disse, pastor, quem me levou até ali foi Deus. O nome dele é Cid. No tempo que Mossoró tinha o Mossoró Vida Premiável, ele foi o chefe do Mossoró Vida Premiável aqui. Era muito amigo nosso. E ele contando isso, eu disse, olha como Deus é grande. Quando Deus quer dar um livramento, carro que não pode andar, anda. Pode vazar água, pode vazar óleo, mas Deus leva. Entendeu? Os livramentos de Deus, as bênçãos de Deus. Para quem tem compromisso com Deus, tem bênção, tem proteção. Você veja que Deus guardou o ministério de Jeremias. Meus irmãos, o Deus de Jeremias é o nosso Deus. Ele não é um Deus diferente, não. É o mesmo Deus. O Deus de Jeremias é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. E tem mais uma coisa. Ele não mudou nem mudará. Ele foi Deus ontem, é hoje, é amanhã e é eternamente. Não tem quem mude Ele. Ele diz, eu sou imutável. Ele está dizendo, não tem quem me mude. Aleluia. Ele resolve te abençoar e acabou essa conversa. Não tem história. Não tem esse negócio de ninguém chegar para Deus e dizer, não merece não. Você vai abençoar ela, não merece não. Deus diz, você não tem nada a ver com isso. Fica calado. Ele ainda diz assim, fica calado, não te pego. É. Porque Deus conhece o som dos corações. Tem muita gente que às vezes acha que você não merece. Não merece. Mas quem conhece o âmago, o íntimo do seu coração, chama-se Jesus Cristo. Ele diz também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10. Eu sou eu que sondo, que esquadrinho os corações. Ele está dizendo, eu conheço, ó. De quadrinho em quadrinho. Conheço você por dentro e por fora. Conheço mais você do que você mesmo. E ele sabe exatamente o que vai dar ao seu povo. Nós estamos vivendo uma época que os crentes não podem apostatar da fé. Porque tem muita gente apostatando. O que é apostatar? É deixar Deus de lado. É aquela pessoa que começa a orar e abandona. Para. Está orando por uma pessoa. Estou orando por esse irmão aqui, ele é alcoólatra. Aquele outro ali é viciado. Estou orando pelo meu marido. Ele é muito adúltero. Gosta de ter muitos vícios. Estou orando por não sei o que. Aí não vê mudança nenhuma para. Só que você está construindo. Ei, você só vai entrar dentro da casa depois que tiver o telhado. Não fica no sol. Então a tua oração constrói. Porque o que Deus faz, você não vê não. Ele vem trabalhando de dentro para fora. Quando você menos esperar, a revelação do milagre chega. É assim que Deus faz. Ou você está achando que o cachaceiro vai chegar a beber e vai dizer. Ai, Deus está falando comigo. Eu acho que eu estou mudando. Estou largando essa pinga. Não, ele não vai dizer isso não. Ele vai beber mais. Pastor, o Senhor está dizendo. Vai beber mais. Se você estiver orando pelo pingum, se ele beber mais. Pelo drogado, ele se droga mais. Estiver orando por aquele perdido, ele se perder mais. Glorifique a Deus. É sinal que a tua oração chegou no céu. Mas também chegou no inferno. Está incomodando o diabo. E ele está vendo. Faz alguma coisa para te derrotar. Só que ele não consegue. Mas ele vai fazer. Eu só acho bom campanha quando eu entro nela e o cinturão arrocha. E essa campanha foi uma dela. Eu acho bom, irmão. Quando você entra na campanha, o inimigo vem. Vem com tudo. Eu digo, vai ser boa. Vai ser boa. Quando eu começo a orar por uma pessoa que está em uma situação difícil. E fica tudo em paz. Eu digo, ei, rapaz, Deus não quer fazer nada, não. Mas quando eu começo a orar, que os levantem, começam a chegar. Dia deus eu orei por uma pessoa ali. Uma filha endemoniada, orei. Quando eu terminei de orar, não deu tempo nem eu fazer o café. O telefone tocou. Já era notícia ruim. Eu digo, mas já, diabo, tu já veio. Não esperou nem eu terminar a oração direito. Aí eu falei, mas eu te repreendo do sangue de Jesus. A gente tem que repreender. Hoje eu falei, eu falei no cu do lá hoje, que tem uns crentes que parecem cururu de macumba. Cururu de macumba. O que é o cururu de macumba? O macumbeiro bota ele lá, ele não sabe nem o que vai fazer. Fica olhando para o macumbeiro. Aqueles oiangos tatalados, o macumbeiro rei, mete uma fotografia na boca dele, costura, pronto, ele vai morrer de pomba. Porque eu ouvi uma pessoa dizendo, cuidado com essas igrejas que ficam mandando você profetizar o que está repreendido, Satanás. A palavra de Deus diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido com o sangue de Jesus. Se o crente calar a boca, ele morre. Ele morre. Você quer ver? Abra aí o Salmo 47 aí, só para você ver uma coisa. Salmo 47. Está repreendido, capeta, no sangue de Jesus, calar a minha boca, minha boca é para adorar a Deus. Olha o que diz aí. Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, rei grande sobre toda a terra. Cantai com o quê? Com júbilo. Sabe o que é cantar com júbilo? É gritar, é glorificar a Deus, é louvar a Deus, é dizer glória a Deus, aleluia. O diabo não quer que você diga isso não, diabo, porque é você calado, como o cururu do macumba. Eu ouvi o cururu do macumba falando aí. Está repreendido, rapaz. Quando você grita, louvando a Deus, glorificando a Deus. Tem igreja que não aceita a crente bater palma. Que conversa é essa, rapaz? Eu não estou batendo palma para o pastor, não. Estou batendo palma para Jesus, rapaz. Oxe, vamos bater palma? Eu vou bater palma para homem? Estou batendo para meu Jesus, para o nosso Jesus. Nosso Salvador, que a palavra diz, nós devemos aplaudi-lo com as mãos. Cantar com voz de triunfo. Voz de triunfo é vitória. Está dizendo, cante o cântico daqueles que são vencedores. É o cântico dos vencedores. Você já pensou se um irmão chegasse para você, pedir um dinheiro emprestado a você? Se o irmão chegasse, irmão, é para você emprestar cinquentinha aí? Você olhava e diz, não vai emprestar não, porque esse irmão vai morrer antes de pagar. É assim ou não é? Você que é você, não gosta de ir desanimado. Imagine Deus. Que manda em todas as coisas. Que criou todas as coisas. Se ele gosta de você desanimado, anime-se, crente. O diabo quer lhe ver derrotado. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Anime-se. Encha-se de alegria. Pastor, e o que eu estou passando? Muito bem, você falou passando. Porque daqui a pouco você está do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Você falou bem, estou passando. Você está passando. Não pare. Continue passando. Quem passa vai chegar do outro lado. Se você está passando, você vai para o outro lado. Deus abriu o mar vermelho. Se o povo tivesse ficado do lado de cá, não tivesse entrado, o exército de faraó tinha matado ele no seco. Mas como eles entraram, eram pés enxutos. Mas como eles entraram, o faraó entrou atrás e morreu. O exército de faraó e eles saíram do outro lado e cantaram o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não tem quem derrote um crente. Você sabia que você é indestrutível se você caminhar com Deus? Porque você com Deus é você e ele. Você e ele é uma dupla invencível. Porque o inimigo vem para você e você fala, calma aí, calma, calma. Eu não posso, mas papai está aqui. Papai, olha, pega ele. Está querendo pegar eu, pai. Aí papai vai lá. Já viu como é que é? Um capilé de papai já era, né? Porque papai tem a mão pesada. Papai tem uma mão pesada, meu irmão. Quando ele fala assim, tuf. É, menino. Você vê o caba valente e brabo, a murcha azureia, menino. Você vê só o mocotó descer, o caba vai lá para baixo. É, papai, papai não é brincadeira não, viu? Havia uns caboquinhos aí, cheio de dinheiro, metido a sabichão, zombar dele. E ele diz, de Deus não se blasfema. Quando se menos espera, já vi caba ganhar para a presidenta da república. Porque dizer, essa nem Deus me tira. Ele assumiu? Não. Nem assume ele, nem assume ninguém quem blasfemar do nosso Deus. Porque ele é o Todo-Poderoso. Não tem quem enfrente ele para ficar de pé zombando dele. Zombou, vai para o barro. Vai para o barro. Amém? A igreja recebe. O pastor Chico é animado assim mesmo, viu? Eu tenho minhas tristezas de vez em quando, mas eu... É só o tempo de eu dar um mergulho. Mas no Espírito Santo, quando eu mergulho e sal do outro lado, já sal, pá! Sal para o cima. Eu não baixo a cabeça não, meus irmãos. E nem agora que a igreja Pão da Vida é uma benção não. Era no tempo que eu não tinha dinheiro para comprar um geladinho. Eu vim descobrir o valor de um real numa época dessa que eu estava lá. O menino abriu uma caixinha, olhei o geladinho. Geladinho bonito, aquele geladinho... Ele fala, gourmet, né? É assim, meio... Eu olhei assim, geladinho, falei... Eu fiquei com o geladinho desse. Um real. Aí eu abri a carteira e não tinha um real. Eu falei, mas rapaz, um real, como faz a diferença? Fiquei olhando para aquele geladinho, vontade de falar, tu me vendo fiado? O bichinho dizendo, nem lhe conheçam, não é como ele me vendo fiado. Aí eu saí com gosto do geladinho na boca. Ainda perguntei, tem de leite moça? Aí eu disse, tem, é gostoso, viu? De boa, rapaz, para que você falou isso? Sabe o que eu estou contando isso? Você olha para o milagre, mas se não tiver fé, não recebe. Se eu tivesse dois reais, eu tinha chupado, era logo doido, uma lapada. Mas também não tinha, saí com gosto na boca. Então não sinta só o sabor do milagre. Viva o milagre, porque a tua fé garante ele. Vem, amor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Aleluia. Santo Deus, Eterno Pai. Pai, nós sabemos que a nossa fé te agrada, porque diz a tua palavra. Nós sabemos, Deus, que o Senhor nos blinda e nos guarda. E é isso que nós queremos, Pai. A tua palavra diz que a tua graça não basta, Pai. Porque o teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Continua, Deus, trabalhando em nossas vidas. Continua, Deus, abençoando nossas vidas, nos guardando, Senhor, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. Abençoa, Pai querido, os irmãos que estão nesta campanha. Enche-os da tua santa presença, do teu santo espírito. Senhor, abre as portas. Derrama dos céus as bênçãos. Eu sei, Deus, que tem pessoas que estão pedindo socorro. Tem aqueles que até dizem, Deus, eu preciso de um milagre urgente. E tu és o Deus do já, diz a tua palavra. Então, socorre o teu povo, estende a tua mão e abençoa o teu povo poderosamente, Pai. No nome santo de Jesus Cristo. É isso que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Nós vamos continuar vencendo. Pelo sangue de Jesus. Que a graça de Deus, o poder do Senhor e as maravilhas do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor. Hoje e sempre, quem vai sair daqui contando com a vitória, diz amém. Deus abençoe a igreja. Hoje tem culto de ensino da palavra às sete da noite. Sábado, o culto que seria no domingo vai ser sábado. O domingo não tem culto. Deus abençoe a todos. Irmãos, pão da vida à distância. Deus abençoe em nome de Jesus.